Criado com o intuito de expandir as portas de entrada da Universidade de Brasília, o Programa de Avaliação Seriada, o PAS, destina 50% das vagas de graduação para os aprovados na universidade. Neste ano, a UNB atualizou a matriz de referência do processo seletivo. Para explicar as mudanças, conversamos agora com o decano de ensino de graduação, Diego Madureira. Professor, quais as principais alterações no exame? Bom, primeiro é importante a gente entender que a alteração da matriz é parte de um conjunto de ações de modernização do programa implementados pela Comissão de Acompanhamento do PAS, que é uma comissão formada por membros internos e externos da comunidade, com representantes da rede pública e particular de ensino, e que tenta melhorar cada vez mais o programa. A matriz de referência é basicamente a receita para as provas. Ela diz quais são os conteúdos e como distribuir esses conteúdos por habilidades que são analisadas e como incluir obras, materiais de referência para a produção das questões e que também são objeto de estudo por parte dos candidatos. Essa atualização trouxe uma modernização para essa matriz, no sentido de tornar mais claro quais são os conteúdos, mais claro quais são as diretrizes de interdisciplinaridade, que é uma das bases do PAS. A gente tem questões que sempre conjugam diferentes conteúdos de diferentes áreas, isso está mantido na nova matriz. E ela deixa mais explícito como é essa distribuição de conteúdo e como é essa cobrança por diferentes habilidades que são analisadas. Então, dá mais clareza em relação à edição anterior e passa a ser implementada a partir agora dos eventos de 2023. Também como parte desse pacote de modernização, a gente teve algumas mudanças no próprio processo, com o fim de etapas de homologação durante as inscrições, com a democratização dessa inscrição, a universalização, melhor dizendo, dessas inscrições, e com uma nova gestão das informações sobre o PAS. A gente tem uma nova página do PAS, gerido pelo próprio Decanato de Ensino de Graduação, em que a gente consegue atualizar de forma mais dinâmica, mais frequente, ações relativas aos editais, mas também informações gerais, como atualização de matriz, mudanças de obra, entre outras. Obrigado pelas informações, decano. E este foi mais um Informe UNB. Continuem ligados em nossa programação.